E aí cubistas, beleza? Como vocês sabem, logo logo vai começar o Campeonato Sul-Americano de Cubo Mágico E se você estiver vendo esse vídeo no dia do lançamento, no caso na quarta Amanhã, de manhãzinha, eu pegarei o meu voo para ir para Brasília Competir ali no Campeonato Sul-Americano Vai ser um campeonato enorme com toda certeza Provavelmente um dos maiores do continente Talvez só atrás do Mundial de 2015, né? E estou muito ansioso para conhecer o pessoal de fora Para rever as amizades aí de outras regiões do país Com toda certeza vai ser um campeonato incrível, né? E no vídeo de hoje, com uma forma de uma data comemorativa, digamos assim Farei aqui o meu Men's in Goals para esse campeonato Que é um campeonato tão grande aí, tão esperado por todos nós Então se você gostou da ideia desse vídeo Deixa o seu like no vídeo aqui no canal Ativa o sininho para não perder nenhuma notificação Que eu vou lançar uma vídeo novo por aqui Entra no superior de Discord, link aqui na descrição Se quiser comprar um cubo e ir comendo fortemente Há um Cube, uma loja brasileira especializada em cubos mágicos Eles têm ótimos cubos por ótimos preços E utilize o meu cupom de desconto Vicenzo Para ter um desconto no final de sua compra Logo logo teremos unboxing deles aqui no canal também E se quiser apoiar já para o outro canal Temos a opção do Seja Membro Então sem mais enrolação Bora começar com o Men's in Goals Então primeiramente respondendo uma pergunta Que eu acredito que possam fazer Em quais modalidades eu estarei competindo Então eu estarei competindo em todas as modalidades Exceto os Big Blinds Ou seja, 4x4 vendado, 5x5 vendado e Multi Blind E no 3x3 em menos movimentos Porque são modalidades que cansam bastante E como eu quero ter um certo foco nesse campeonato Eu resolvi por não participar desses eventos Que cansam bastante Para poder focar nas outras modalidades Que eu tenho uma chance maior De conseguir bons resultados Então começando com os Men's in Goals em si E começando pelo 2x2 Eu estou utilizando e vou utilizar no campeonato O meu Valk 2 Magnético Com as molas do IGN DC Que são molas mais suaves É um cubo que eu gosto bastante Sempre me dão bons resultados Não tenho muitas críticas a ele Não pretendo trocar nunca Para falar a verdade Gosto bastante do giro desse cubo E é um cubo que eu gosto bastante também 2x2 é bastante Previsão e algoritmo Que é uma coisa que eu acho bastante legal Em estilo de solves Especialmente solves de TPS Que são no caso do 2x2 Do Pyra, do SQB, do Clock Coisas do tipo É uma parte da solve que eu gosto bastante E os meus objetivos são conseguir Se possível Sub 2 em todos os rounds Novamente Igual eu fiz lá no SESC-Santos Bater no PB de média seria muito legal 1.8 é bem batível Lá no SESC-Santos eu quase bati em R Nas duas rodadas Foram erros pequenos Que me custaram ali 1.62, 1.63 de média Então eu fico um pouco chateado De não ter conseguido Mas no PB é bem factível Eu consegui ali 1.7 Talvez até 1.6 de média É algo que é bastante possível Ainda mais com 3 rodadas E claro, como eu sou americano Gostaria assim de disputar aí Uma vitória na sua modalidade Apesar de que vai ser bastante difícil Tem muita gente boa que vai Um pódio já estaria de ótimo tamanho Mas quem sabe Daria uma vitória Para o 2x2 Vou deixar o 3x3 por último Porque eu sei que é o que vocês estão mais curiosos Então vamos pular direto para o 4x4 aqui Estou utilizando o alço WRM Ele é um cubo pequenininho Para 4x4 Tem limas fortes Nas cavadas internas Um ótimo cubo no geral Os meus objetivos são conseguir Sub-30 de média Nas 3 rodadas Para mim já estaria ótimo Se eu conseguisse esse resultado Um PB de média seria muito legal Um Sub-28 seria mais legal ainda Mas eu acho muito difícil de conseguir E também brigar pela vitória Apesar que eu acho que vai ser mais difícil No 4x4 que no 2x2 Porque vai ter gente boa lá no 4x4 também Assim como no 2x2 Mas o 4x4 mais ainda É mais difícil ainda Tudo vai depender das paridades no final Se quem tiver mais sorte com paridade Vai acabar levando os campeonatos Porque tem realmente bastante gente Que tem chances de conseguir Um tempo legal no 4x4 5x5 eu estou utilizando O meu Valk 5 magnético Um cubo que eu gosto bastante Tem ótimos resultados Para mim é ainda o melhor do mercado Mesmo com o NGC e tudo mais Eu acho que é um excelente cubo Com toda certeza O meu objetivo é baixar Tanto o meu PB de single Como de média São dois tempos ruins para caramba Na verdade Eu tenho 59 de média E 55 de single se eu não me engano Eu consigo fazer muito melhor do que isso Então ali quem sabe Uns 55, 56 de média E quem sabe até uns 50 de single Seria muito legal Acho que é um pouco mais difícil Mas uns 56 de média É bastante possível E é bastante difícil Mas quem sabe A gente vai pegar e pode Nessa modalidade Tem bastante gente boa também O Francisco claro Mas tem ali o Theo e o Balt Ambos são melhores do que eu Nessa modalidade Então vai ser bastante difícil Mas se eu conseguisse mandar bem na final Existe uma chance não nula De isso acontecer Então quem sabe Isso não possa acontecer E eu dar sorte E conseguir performar bem na final E conseguir um bom resultado 6x6 Estarei utilizando o YJMGC É um ótimo cubo também Talvez eu pegue emprestado O cubo do Lincoln Para usar Porque o dele é melhor do que o meu Só que eu estou bastante acostumado Com o meu aqui então Então vou ter que ver na hora Qual que eu acho que está melhor Por questões de precisão De giro De tudo mais Vou ver ali qual me agrada mais Na hora E vou utilizar O que mais me satisfaça Eu gosto muito de ver esse cubo De qualquer forma Meus objetivos São baixar meu PV de média E de 5 Que também ambos São bastante ruins Para falar a verdade Então melhorar ambos Seria de ótimo tamanho E quem sabe Pegar top 5 Na final do campeonato Porque pode Vai ser bastante complicado No 7x7 Estarei utilizando também O YJMGC Um cubo mais leve Ele é um pouquinho maior Do que o Reis Mas ele é mais leve Tem um giro mais rápido E é algo que eu gosto bastante Nesse cubo E 7x7 Realmente é uma incógnita Eu posso mandar muito bem Ou muito mal Depende ali De como eu estiver performando Como eu tiver meu look ahead Na hora Do De fazer as sobras Então realmente ali É um cubo Que eu não sei como Eu gostaria de performar O sub 3 de média Seria ótimo Já para começar Mas eu acho que eu consigo Fazer ainda melhor que isso Quem sabe Sub 2,55 Talvez até sub 2,50 Se eu tiver num bom momento É possível também É mais difícil Mas quem sabe Ali Tentar não seria Ruim E Eu tenho chance nula De conseguir pódio 7x7 Tem muita gente boa lá Então Top Passando para a final Na verdade Na verdade Já estaria de ótimo tamanho Porque realmente Não vai ser um campeonato fácil De disputar por pódios Igual geralmente é Aqui em São Paulo E tudo mais Para o OH Estarei utilizando O WRN Maglev Ele é roxinho Aqui dá para ver Que é a versão Maglev Com mod de imãs Feito pela BioCube Então esse vai ser o cubo Que estarei utilizando Para o 3x3 Com uma das mãos Certo E de objetivos Não tenho chance nenhuma De pódio Nessa modalidade Eu gostaria muito De baixar meu pb de média Conseguir um sub 13 Já estaria de ótimo tamanho Para mim Não tenho muitas pretensões No OH Eu preciso remodelar Algumas coisas que eu faço Nas minhas solves Para poder realmente Melhorar essa modalidade Então não tenho Muitas expectativas para agora Mas um sub 13 de média Não me deixaria chateado De forma alguma Muito pelo contrário Tenho um 13.03 Já escapou de mim Um sub 13 algumas vezes Então gostaria bastante De um sub 13 Com toda certeza Para o 3x3 Com os olhos vendados Estarei utilizando Um GTS3 magnético Gosto muito desse cubo Eu acho ele bastante Estável Para blind Que é uma coisa Que eu acho bastante interessante Eu também não tenho chance De pós-molaridade Muito menos nela Para falar a verdade Vai ter muita gente boa lá Passar para a final Seria uma grande surpresa Para mim Se eu conseguir mandar bem Na primeira rodada Mas o meu real objetivo Para o 3x3 Com os olhos vendados É conseguir acertar Uma média melhor Do que a que eu tenho Eu tenho um 1.13 Que é para falar a verdade Bem ruim Então eu gostaria De pelo menos um sub 1.5 Quem sabe até sub 1 de média Deixaria bastante contente Se eu conseguisse Alcançar Esses resultados No blind Não é uma realidade Que eu tenho treinado bastante Nos últimos meses Mas depois do sul Eu vou focar um pouco mais nela Para melhorar as minhas posições E de venda Eu uso essa daqui Simplesmente porque Ela é a que eu tenho Que está mais solta Que ainda dá para caber na cabeça E dá para fazer A técnica do nodon Com ela Que é baixar a venda Sem utilizar as mãos Que aí você salva Algumas frações De segundo É algo que não me ajuda Em praticamente nada Porque não é isso Que vai estar fazendo Meus tempos Serem ruins no blind É questão de método De memorização E tudo mais Mas é uma técnica Que não custa usar Salva algumas frações De segundo Que são sempre importantes Com todas as ferramentas Começando com o side events Temos Pyraminx Está aí utilizando O Pyraminx da Gun O modelo básico dele mesmo Não comprei Quando eu comprei o Pyraminx Não comprei com aquelas Customizações todas Aquelas coisas Complexas lá Comprei o basicão mesmo E é um cubo Que eu gosto bastante Eu só não gosto muito Das tips dele Para falar a verdade Eu acho que elas suaves demais Eu gostaria que elas fossem Um pouquinho mais rígidas Para um pouco mais de precisão Na hora de fazer elas E evitar mais dores E tudo mais Batendo no pb de média Que é 2.95 Seria ótimo O meu pb não é tão bom No Pira Então quem sabe Melhorar isso aí Nas três rodadas Estaria de bom tamanho Mas O real objetivo aí É passar para a final Que não vai ser algo fácil No Pira Pegar pode Vai ser extremamente difícil Nesse campeonato Mas quem sabe Tudo pode acontecer Mas no top 5 Já estaria Extremamente satisfeito Acho difícil Que eu conseguir chegar Nesse ponto Para falar a verdade Skub Tem uma modalidade Que eu não tenho ainda mais tanto Mas que é sempre Bastante legal De competir Não tenho muitos objetivos Para falar a verdade Depende de tudo Dos engajamentos De como eu tiver na hora De como eu tiver meu giro Bater um pb de média Seria ótimo Mas acho pouco provável Apesar de terem três rodadas Mas mantendo uma sequência De sub 4 de média Já estaria de bom tamanho Passando para a final Já estaria ótimo também Realmente não tenho Metas muito grandiosas Para o Skub Clock é outra modalidade Que eu também não tenho Treinado muito Desde que eu bati Meu pb oficial Que é um 7 de média Que é bastante difícil Eu conseguir mesmo em casa Então foi uma surpresa Para mim Ter feito isso em campeonato Então Estarei utilizando Um clock da T.I Acabei não mencionando Mas o Skub é um wing De 2017 De qualquer forma Mas o clock da T É um clock que eu gosto bastante Ele é o melhor clock do mercado Para falar a verdade Ele é bastante rápido Eu precisaria configurar ele melhor Para poder melhorar um clock Mas honestamente Eu não pretendo fazer isso No momento Eu tenho outros eventos Que eu preciso trabalhar mais Antes de ter que me importar Com o clock novamente E o meu objetivo É simplesmente passar para a final Porque eu não tenho Chance nenhuma de pb Talvez um pb de single Se tiver um embaralamento Muito bom Mas não é algo Que eu esteja esperando Para falar a verdade No Mega Minx Estarei utilizando Um YJ Yuhu V2 Magnético Eu recém apertei ele Para ele ficar um pouco Mais estável Ele estava bastante solto Então recém apertei ele Aqui É um ótimo cubo Eu gosto bastante dele Tem um giro bacana Eu não tenho treinado Tanto no Mega Minx Apesar de que eu deveria Fazer isso no futuro próximo Mas Sempre existe a chance De pb de média Depende um pouco De como tiver no look a red Para essa modalidade No momento Então é possível Só uma questão ali De ajeitar mais ou menos Ali A frequência O TPS Da solve O look a red E tudo mais E torcer ali Para não ficar Parado Com uma pausa Muito grande Na solve Esperando que algo Aconteça Sem achar as peças Então se isso tudo acontecer É possível Um pb de média Quem sabe Até sub 50 Apesar de que eu duvido Bastante que isso aconteça Mas o meu real objetivo É passar para a final Vai ser bastante difícil Com o meu nível Passar para a final Se eu não passar Também não ficaria chateado Vai ser legal Assistir o Leandro Lá Esperançasamente Bater no WR Na final Mas Passar para a final Seria de ótimo tamanho Para mim Já não teria Como reclamar disso Julgando que eu não treino Essa modalidade E por fim Chegamos nos últimos eventos Temos aqui Square One Um evento que Como vocês sabem É o que eu mais gosto É o que eu mais treinei Onde da minha carreira Aprendi o BL recentemente Certo? Que é um método Bastante complicado Então vamos ver Como isso vai sair No sul-americano O meu objetivo Com toda certeza É tentar ali Garantir O meu bicampeonato Apesar de que Não acho que isso vai ser Tão difícil A julgar que o anuar Não vai e tudo mais Sem contar o anuar A concorrência Na América Latina Não é tão forte Para o Square Então eu espero Conseguir o meu bicampeonato Sul-americano Back-to-back De Square Estarei utilizando O MDC Mas o meu real objetivo Seria conseguir baixar O meu outside média Tentar recuperar Algumas posições No ranking mundial Que eu realmente Caí bastante recentemente Eu estava Eu tinha o WI Em um momento Da minha vida Hoje eu estou em Top 8 do mundo Caí bastante posição Então voltar ali Para o top 5 Seria ótimo Com toda certeza Conseguir ali Um 6 baixo de média Quem sabe Não seria algo ruim De forma alguma Então vai baixar Algumas posições No ranking E quem sabe Conseguir ali Um sub 5 de single Que já está me custando A sair Em bastante tempo E por fim Para o 3x3 Para a modalidade principal Estarei utilizando Aqui o meu Gunn11 Magnético Duo O Gunn11M Duo É um clube Que eu tenho treinado Bastante Tenho focado Em fazer algumas melhorias Da minha solves E Bom O meu objetivo Claro É a gente vai defender O meu título De campeão sul-americano Em 2018 Quando teve o último Sul-americano Eu ganhei Então Tive aí O título De campeão sul-americano Até agora Espero conseguir Defender ele Agora Nesse campeonato Não vai ser fácil Não vai ser nada fácil Para falar a verdade Tem ótimos competidores Vai ter ali O Gael O Theo O Bautista Da Argentina Aqui no Brasil Tem o Caio Francisco Que todos podem ganhar Mas claro Eu creio que Eu consigo fazer isso É só estar no bom momento Ter um giro Tranquilo ali E torcer pelo melhor Então O título 3x3 É isso Em termos de resultados Para as outras rodadas Serão 4 Espero conseguir ali Pelo menos mais uns 2 ou 3 Subsets de média E esperançosamente Baixar um pouco mais O meu ADR Já estaria jovem o tamanho Se conseguisse alcançar Isso daí Além dos cubos Claro Estarei levando Alguns acessórios Chaves de fenda Os meus lubrificantes Com toda certeza As câmeras ali E tripé Para filmar As minhas solves Esperem aí Ver bastante Vários vídeos Depois que eu voltar Do Sul-americano Com os tempos dele No meu Instagram Arroba Vicenzo Underline Sekini Eu estarei publicando Stories Do andamento Do campeonato Quero atualizar Vocês aí Para o meu progresso Tudo que tiver acontecendo Record Que eventualmente Foram batidos E coisas do tipo Eu sei que mais pessoas Farão isso Então acompanhem Elas aí também Com certeza vai ser legal Ver esses pontos De vista diferentes Foram 3 semanas Em seguida Bastante agitadas Tivemos o norte-americano Semana passada No caso retrasada Que eu estou falando Do dia da gravação Hoje No dia que eu estou gravando Esse vídeo No caso domingo Dia 17 Teve ali a final Do campeonato europeu Que o Time O'Clocking Se ganhou Fez aquele 3 Todo mundo está sabendo disso E semana que vem No caso Amanhã começa O pessoal viaja Na sexta Que é depois de amanhã Vai começar de fato O Sul-americano Que vai ser campeonato Muito disputado também Com toda certeza Vai ter uma transmissão Ao vivo No canal da Bracem Ainda não sei mais detalhes Sobre isso Mas com certeza Vai ser muito legal Então Se você não vai Para o campeonato Você pode acompanhar A transmissão Lá pelo Instagram Pelo Instagram De outras pessoas Mas se você for Vamos conversar lá Fala comigo Vamos trocar uma ideia Essa é a parte De mais legal Dos campeonatos Com toda certeza Resultados são importantes Mas essa interação A comunidade crescer Com certeza Vale muito mais Do que qualquer resultado Então esse foi o vídeo Se vocês tenham gostado Se gostaram Deixa o like Se inscreva no canal O vídeo fica por aqui Até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau